Como é que é a família? Tudo bem? Aqui é Rafael Leão, vou fazer o vídeo que vocês tanto esperavam Do meu armário, do meu closet Dos meus ténis Algumas peças que eu gosto muito Algumas peças que têm significado para mim Roupas que me edificam muito também Algumas de shirts Vou começar pelo meu quarto Estamos aqui no meu quarto Vou-vos mostrar algumas de shirts Algumas de shirts que eu costumo utilizar Algumas de shirts também Que eu ainda não usei Que têm significado para mim, como eu estava a dizer Algumas são Por assim dizer, personalizadas E acho que Vocês vão a gostar Começar Tem esta aqui do Bob Marley Que é interessante também Também tem tatuado no meu corpo Uma pessoa que Que me inspira, né? Você sabe? A carafeel É uma camisola que eu gosto muito E ainda não a utilizei porque Acho que quando a usar tem que ser numa ocasião importante Mesmo não seja importante Mas num sítio importante Ou algo que seja especial Depois tem esta aqui da Root Mais casual Uma marca também que eu gosto muito Ainda não usei por acaso Mas lá está, tenho que usar numa boa ocasião Bastante Bastante casual Top Tem coisas para menores também Às riscos Dá uma vibe tipo de De camisola de beisebol Trader Supreme Gosto bem deste tipo de camisolas também Bacana Esta aqui do Young Tuck Free Slime Também gosto deste tipo de camisolas É um cantor que eu me identifico muito também E por acaso era tipo de camisolas que eu estava à procura Algum tempo E não encontrava E quando tive a oportunidade de conseguir comprar Não hesitei Tendo aqui outra também do King Von Tendo esta aqui também publiquei do Dr. Dre Não preciso falar né Vocês já sabem Vou-vos mostrar a camisola que eu utilizo mais Bairro ao fulano Tem um bocado Deixa esticar aí Simples, eficaz, dá conteúdo Tem um estilo muito simples Não tem um estilo extravagante Então costumo meter sempre Uma camisola branca Simples Depois meto sempre um casaco Ou uma bomba E para mim Ter este tipo de camisolas É muito importante Acho que tem para ir sim Um camisola dessas Comprem Comprem Que É uma camisola importante Deixa eu ver mais aqui Mas acho que são as camisolas assim Mais relevantes que eu tenho né Porque o resto tem mais Camisolas simples Depois mostrar aqui um calção Que eu tenho também Dá bem Não dá bem Mas é um calção bacana Não dá bem Não dá bem Não dá bem Sim 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 Calçãozinho para o verão Depois tenho este aqui Mais para o inverno Isto aqui é da Jouton Se não Vejo uma camisola branca por dentro Vai ficar fixe Pô, as camisolas pretas Porque o meu quarto está dividido Arrumei as camisolas brancas de um lado As camisolas pretas do outro lado Vamos começar a ter esta aqui também da Praga Foi da colaboração que eu fiz com eles Eles ofereceram uma camisola Mais desportiva né Mas É uma camisola cordina que tem no maior marco Tem esta aqui Da Adidas Com a Babe Com a Babe Eu gosto do estilo camisola também Tipo estilo baseball Streetwear Largo Oversize Comprei em Los Angeles Cortes né Clint Bro That one Zlip Zlip Uma marca também que eu gosto muito Acho que vocês também deviam vir comprar Acho que compram né Porque é Famoso Este aqui é de um dos De um dos De um dos Cantores favoritos né Infelizmente já morreu Pop Smoke Estava procurando comprar uma camisola assim Parecida Tem muito significado para mim Porque foi Um cantor que Que mudou O drill né Vocês já viram foto Também que eu postei na foto com ela Que eu também já postei foto com ela O Volucinário Depois tem esta camisola É por acaso interessante Eu pá Este e mais um estilo tipo Que não é Nem muito A minha cena Porque eu sou mais simples Mas ofereceram Depois digam nos comentários Que é que vocês acharam dessa Desta aqui Mas acho que dá para um evento assim Para dar aquele show Vamos passar pelos Casacos Também que tem aqui Vamos ficar nesta secção aqui Vou vos mostrar só Dois casacos Para o que eu tenho aqui embaixo Tem este aqui O da No Face Com a Gucci Este aqui É pesado E há Uma cobração da Gucci com o No Face Top Gucci Gang Gucci Gang As montanhas Agora vamos passar para os Para os Bombers Antes de irmos lá para baixo Que é a parte que é mais rocha Dos tênis e Dos chapéus Fica aí dentro Vamos lá Vamos lá Estamos aqui na área dos casacos Dos Bombers Tem este aqui também Que eu gosto de mudar aqui nos estúdios Uma vibe diferente Sim 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 Mostra Mostra Aqui tem casacos Sempre Son e son We coming We coming soon Sim 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 Depois tenho aqui um personalizado Infelizmente Não Não Deixa muito servir Mas Tem algumas palavras que É Que me lindos ficam Que me lindos ficam Vou usar este aqui também Este colete Que me enviaram há pouco tempo Só segura Achou Uma marca da Bélgica Que me enviaram Xarope para eles Que casacos Que casacos Capodão E tamarim de serra Também bacana Simples Mas Que da arte Nega Bertoni Nega Bertoni Ya Boliste bem E este também Que me ti Da Jacos Da Bottega Manes Tem este aqui também Não é em casacos Mas Uma ocasião mais Casual Da Lacoste Uma cobertação Toma Deus Também gosto desta aqui Estou da Ángeles Stone Highland Com a Supreme Também tem as calças Em conjunto Top 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 Mais Agora vou vos mostrar algumas calças Que eu gosto também Não vou vos mostrar todas Podes filmar Jesus Gosto das calças Agora ultimamente Tenho de comprar mais calças largas Saia um bocado da minha zona de conforto Antes usava muito skinny jeans Então Agora mudei um bocado Tem estas aqui Da Godiside War Não sei se vocês conhecem a marca Não sei se vocês conhecem a marca Deu-me ver Marca top Dinam Tears Também é uma marca que eu gosto mesmo Dinam Tears Também tem estes aqui da Palma Angel Uma música Deu-me ver New Do beneficial Desino Do Tem esta aqui né, da Balenciaga E é mais uma calça bacana A cor também gosto muito Dinamo Agora Vamos passar Vamos lá para baixo, mostrar alguns ténis e chapéus Eu não sei com qualquer coisa na cabeça Vamos lá Estamos aqui, aqui em baixo Onde também meto alguns ténis Chapéus, roupa, por lá em cima não cabe tudo Não pode haver, tem alguns chapéus Vamos começar a mostrar alguns ténis que eu gosto muito Não dá para falar de todos né Tenho este aqui da Coobração da Adidas com Bad Money Que eu também gosto muito Não dá para ver Este tem Yeezy Os primeiros Yeezy 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 Depois tem os Superstar também Estes aqui são os da Reborn Superstar com a operação com a Prada Depois tem estes aqui os Gazelle com a operação com a Kit Clássico Yeezy Com os chapéus Tem estes aqui que dá Supreme Yeezy Que a New Era Esse é o tipo de chapéus que eu gosto muito de usar Tem este aqui da Dynam Tears Cortes Cortes Yeah Chrome Hearts Yeezy Vamos passar né Vamos passar por outro lado Vou mostrar algumas peças Alguns ténis Gols também gosto muito de Gols Da Supreme Uma marca que eu gosto muito De usar este aqui da Louis Vuitton também Antes de passar os ténis Tendo aqui estas chuteiras aqui no meio da mesa Porque foram chuteiras importantes para mim Tem um significado grande Este aqui foi uma das chuteiras que eu usei Durante a minha formação né Do meu processo como futbolista E fiz questão de Comprá-las porque a Dida já não faz mais né São aquelas pessoas que guardam estas chuteiras E é uma chuteira que eu tinha de comprar Está aqui guardada aqui um bocado Depois tem esta aqui também né Foi a coberação com a Dida com a Prada A Dida com a Prada E estas aqui As outras Foram as chuteiras que eu usei Na parte final do campeonato Quando eu fui campeão com o Milan Scudetto Tinha um significado muito importante para mim Então Tinha que as guardar Continuando Portanto Vou-vos mostrar algumas peças aqui Que o armário está um bocado É muita roupa Tenho aqui este Os casacos aqui da Palma Angels Uma cena mais formal Esqueleto Da Cortes Top da Moncler Casaco aqui da Supremo Como vocês chamam é uma marca que gosto muito Mas quando vi esse casaco Não pensei duas vezes Antes disso Tenho aqui meu bebê É importante para meus jogos E era uma mala que eu estava há muito tempo à procura Porque gosto da marca Louis Vuitton E também como gosto muito de basquete Identifico-me com esta mala Estava difícil de encontrar Infelizmente consegui Continuando Tenho aqui Este par aqui da Louis Vuitton Tenho aqui a coleção deste modelo Também São um tipo de modelos que eu gosto muito Por isso comprei em várias cores Tenho verde azul A ganga azul bebê Tenho preto também Mas... Branco Mas estes aqui são... Este aqui também Gosto muito Este Mas o melhor mesmo que eu gosto É este aqui Os meus tênis favoritos Tenho este pois Mais clássicos Os tênis aqui da Bottega Os tênis Os tênis aqui da Prada Os tênis Clarks Antes também eram os tênis que eu não gostava muito Mas... Quando experimentei Gostei muito de me ver com eles Dizem que é sapato de velho Mas... Isso é outra história Não percebe Quem percebe de estilo Pois... Os tênis aqui As botas né? Timberland Sim As puras As reais As OG Não tenho aqui as castanas Porque deixei em Portugal Mas... Também esta aqui é uma cor que eu gosto muito Então... Importante... Recone-se Confesso que é um tênis Um tênis Um tênis Um tênis Um tênis Estiloso Também gosto muito Tênis 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 E... acho que... É isso Mostrei-me a maior parte dos meus tênis Não estão aqui todos, nem Tão quase todos Mas.... São quase os tênis que eu mais gosto Das coleções que eu mais gosto Das marcas Espero que tenham gostado e vou responder as perguntas que eu tinha metido em um story Que vocês queriam que eu respondês no blog É legal! Qual é a coisa mais cara do lado? Eu acho que é aquela mala, acho eu. Não tenho, não tenho porque agora estou a procurar também sair um bocado da minha zona de conforto, procurar outros estilos, procurar experimentar outras coisas, outras coisas que ao meu ver se calhar não me sentia confortável, mas que quando experimento até fico do tipo não. Até me ficou bem, então não tenho uma regra. Mas vá, posso dizer, se calhar combinar os ténis com o gorro ou o t-shirt com os ténis, mas não tem que ser obrigatoriamente. Boa pergunta, eu por causa de demoro um bocado, porque às vezes meto uma roupa, depois meto outra, depois demoro sempre um bocado assim de casa. Mas acho que respondo ao anterior, acho que não sai de casa sem uma parte da roupa que combina com o gorro. Tem que estar sempre em conexão, sincronizado. O que é a marca que eu mais uso? Eu hoje em dia uso Adidas, costumo usar Adidas, mas eu agora não tenho preferências, tanto que agora também uso mais marcas, por assim dizer desconocidas, marcas low-key. Portanto, não tenho uma marca assim que frequentemente uso. Já tenho a minha marca de roupa que se chama Sony Sony. Com o que é o que é o meu pai? Veio do meu pai porque o meu pai sempre foi uma pessoa, sempre foi uma pessoa que era vaidosa e quando eu era mais novo nunca me deixava sair de casa sem estar bem vestido. Então foi e é uma pessoa que me inspira todos os dias a estar bem vestido e graças a ele sou uma pessoa vaidosa. Foi mais a cena de poder transmitir, lá estava o meu estilo de roupa e aquilo que, a minha mensagem, na cena da streetwear, tipo, de poder criar o meu próprio efeito treino, querer mostrar às pessoas, tipo, da maneira que eu me sinto confortável, aquilo que eu usaria, tênis mais especial, foi o tênis que eu mostrei, da Ligiton, tênis menos usado, ou nunca usado. Ah, tem de ser um que eu nunca usei? Não, eu não gosto desse tipo de roupa. Que eu não gosto? Ah, pode ser este. Todos os dias. Usa apenas uma vez. Mas, vá, sem contar com as calças, mas, uso sempre uma vez. Sempre. Está aqui? Espero que vocês tenham gostado. Espero que também tenham tirado algumas ideias sobre outfits e comprar. Estamos juntos, família. Nós, subscrevam a página. Game.